Música Professor Peter Fry, do Departamento de Antropologia do IFICS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Peter Fry tem trabalhado na antropologia em diversas frentes concernentes a esse debate, envolvendo os temas de religião e política na África e no Brasil, articulações entre sexualidade e religião, relações sociais no Brasil e na África, entre outras áreas. Ali no cantinho ele me disse que também pode ser apresentado como um velho aposentado que faz pesquisa sobre religião e sexo. Não é, Peter? Eu passo a palavra então ao professor Peter Fry. Agradeço a Unicamp por ter me convidado. O lugar da minha infância aqui no Brasil, também adolescência, fiquei 13 anos aqui. Aprendi a viver no Brasil aqui. Então tenho uma dívida muito grande. Penses, doutor Hadler, bela ideia. É um desafio, sempre colocar nosso discurso sempre entre muros, entre muros para extra-muros, mas eu acho que vale a pena mesmo. E eu agradeço ao Ronaldo por ter me convidado e à Denise e à sua cúmplice por ter cuidado da parte física e de transporte. O Emerson falou bem. Falou de um princípio no qual sou absolutamente e sempre de acordo, que nós devemos falar como cidadãos. Mas eu vou quebrar essa ideia porque o Rui Luiz conclamou um ponto de vista expressamente laico. Então vou fazer isso. Vou falar de ateu. Ninguém fala nada do que pensa, mas eu sou ateu. Eu tenho interesses não heteronormativos, para usar as expressões horríveis inventadas hoje em dia. E como ateu eu fico com menos de 8% da população, porque 80% é sem religião, mas a gente não sabe muito bem de que se trata. Como não heteronormativo, só 10% mais ou menos da população. E como antipsicanalítico também, deveria dizer. Não sei que porcentagem que eu ocupo. Vou falar então sobre religião, política e sexualidade, porque a sexualidade ficou apenas numa pergunta hoje de manhã. E vou fazer isso de uma maneira um pouco histórica, falando de mim mesmo e também dos meus colegas antropólogos. Quando fiz alguns 15 anos estudando num colégio religioso na Inglaterra, me dei conta que simplesmente não acreditava em nada daquilo. A homofobia, recentemente explícita, na maioria das religiões, veio como mais uma confirmação do meu ateísmo. Sem prejuízo, evidentemente, há tanta coisa que admiro associada à religião na qual me criei. Falo especificamente de música, de arte e também, por que não dizer, os preceitos morais gerais. Como antropólogo, e essa segregação de papéis me soa um pouco estranha, afinal, penso que me tornei antropólogo em pouco, em função do meu ceticismo em relação ao mundo estabelecido, sobretudo religião. Mas como antropólogo sempre quis tentar entender como diversas experiências religiosas se mantêm plausíveis ao longo do tempo e como se relacionam às diversas circunstâncias materiais, sociais e cognitivas dos seus adeptos. Aqui no Brasil, bebendo na fonte, de fato, dos primeiros trabalhos de Roberto da Mata, junto com um colega inglês que pesquisava os crentes em Campinas, isso na década de 70, no início da década de 70, do século passado, aventamos uma hipótese que publicamos, que era de que entre os brasileiros mais pobres, os umbandistas, perdão, entre os pobres, encontrávamos os umbandistas e também os crentes. Eu uso essa palavra crente porque foi essa palavra usada na época. E ficamos perplexos, porque são religiões radicalmente diferentes do nosso ponto de vista. Uma falando de uma ordem universal, que são os crentes, e os outros falando de um particularismo. E nós chamamos o nosso artigo de respostas à aflição. Porque quem sofre e vai para um terreiro de umbanda, de candomblé, essa aflição vai ser interpretada muito provavelmente em termos das relações particulares que esse indivíduo tem com o mundo, com seus parentes, seus amigos, seus inimigos, com os antepassados e, ultimamente, com os orixãs. E cada um tem a sua rede de relações. Enquanto nas igrejas evangélicas, apela-se geralmente às leis de Deus, por assim dizer, quer dizer, comuns a todos. E nós achávamos que era interessante isso, porque as duas religiões eram uma espécie de analogia, digamos, não analogia, homologia, perdão, com o sistema político brasileiro, porque você tinha, por um lado, a ânsia para o Estado democrático, de direito, que é um Estado que depende de leis, obedecer as leis, etc., para cada indivíduo, e, no outro lado, o patrimonialismo, o favor. Essas duas maneiras de fazer política e conceber a política estariam refletidas dessas duas maneiras de ser religioso. Bom, eu acho que nós tivemos um bocado de razão, fomos muito criticados. O Wagner acabou de se referir ao fato de que as igrejas evangélicas também lançam mão dos artefatos das religiões afro, isso é verdade, mas ainda achamos que a gente tinha um pouquinho de razão. E no mundo, agora, regido cada vez mais pela ideologia do empreendedorismo e do indivíduo, o que algumas pessoas vão chamar de meritocracia, quando falam de meritocracia, eles queriam privilegiar o Enem em vez do QI, e o sucesso de uma teologia de prosperidade fundada na autonomia de cada indivíduo, que é propalada pela Igreja Universal do Reino de Deus, sobretudo, me parece mais do que sintonizado com a nova ética econômica e social. Mudando de assunto, quando estudei a bibliografia sobre religião no Brasil, encontrei dois textos magníficos, um de Ruth Landis, Cidade das Mulheres, um livro, e vários textos de Edson Carneiro, mais específico com a Pito de Arthur Ramos, que veio depois da morte de Arthur Ramos. E, nesses textos, aprendi que o candomblé da Bahia seria, talvez, o único espaço religioso no Brasil onde a homossexualidade pudesse até ter vantagem, justamente naquele campo religioso mais reprimido pelo Estado e as demais religiões. Então, eu achei absolutamente fascinante que, justamente, no lugar mais oprimido, religiosamente falando, que se encontrava essa tolerância para com o que Judith Butler chamaria de não-heteronormatividade. Mas, enfim. Então, numa breve pesquisa de campo, dessa vez em Belém de Pará, não vou dizer porquê, eu encontrei algo muito semelhante à situação descrita por Ruth Landis, 30 anos antes. Em contraste com o meu país de origem, Inglaterra, apenas recém saída de uma legislação que condenava os homossexuais a dois anos de trabalho esforçados, isso foi apenas mudado em 1967, eu com 25 anos. A situação desses, dos meus amigos, chamava-se, naquela época, de batuque, que eu acho uma palavra tão bonita, mas já é politicamente incorreta. Mas, entre os batuqueiros da época, eu achava que eu tinha entrado numa cena de absoluta libertação. Eu nunca tinha ficado tão feliz na minha vida. Percebi, evidentemente, que havia regras, como sempre tem. E uma das regras era que era a persistência, realmente, das marcadas diferenças de gênero. Tanto entre homens e mulheres, quanto entre homens e homens e mulheres e mulheres. Bicha com bicha da lagartixa. E tinha outro que era bigode com bigode, mas não me lembro o que que dava. Bom, os trabalhos subsequentes de outros antropólogos vieram a matizar, como sempre é o caso, e, às vezes, mudar aqueles achados iniciais. O Rios, por exemplo, mostra que, evidentemente, não são todos os terreiros que têm a mesma tolerância, que têm uns mais que outros. E um aluno meu, que fez uma pesquisa sobre as atitudes em relação à HIV AIDS, em alguns terreiros do Rio de Janeiro, descobriu que, em quase todos os terreiros, em quantas pessoas idolatravam os hades, tinham nojo da ideia de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer que essa mesma homo suspeita parava também dentro dos terreiros. Mas, mesmo assim, é um assunto em aberto. Com o passar do tempo aqui no Brasil, o panorama, tanto da religiosidade, quanto da sexualidade, mudou radicalmente. A tabela, o gráfico que o Ronaldo colocou, felizmente, mostra o que aconteceu no campo religioso, onde crescem os crentes de antigamente, que não se chamam mais de crentes, chamam-se de evangélicos. E também o movimento, o que no cenário homossexual mudou também radicalmente. Quer dizer que, a partir de um pequeno bando de jovens homens e mulheres em São Paulo, na década de 70, agora é uma coisa absolutamente espantosa de tamanho. Na última parada, LGBTT, em Madureira, no Rio de Janeiro, que eu fui, eu fiquei tão espantado que me perguntava se tinha gente hetero ainda no Rio de Janeiro. Mas era uma coisa inacreditável. E também me chamou a atenção as letras, porque, bom, da tese da Regina Fachini, que ela chama de... Sopa de letrinhas, não é isso? Essas LGBTTQQ, etc., mostram também uma outra imensa mudança nesse campo. Quer dizer que, em vez de falar de bichos e bofs, como era o caso de Belém, em 1970 e pouco, ou de homossexuais, ou de entendidos, etc., agora tem essa pletora de possibilidades, de identidades cada vez mais específicas. Mesmo assim, eu jogo essa ideia para vocês, para me criticar, mas parece que há uma espécie de divisão ainda entre o que se chama heteronormal, heteronormativo, e o resto. Não sei, posso estar enganado. Bom, mas eu desviei um pouco do assunto. A outra imensa mudança, de volta, é a questão da religião, de crente se tornam várias coisas. Naquela época, quando nós estávamos aqui, havia basicamente de importância a congregação cristã do Brasil e as Assembleias de Deus, em algumas menores. Essas tiveram pouca presença na política nacional. Uma aluna minha fez pesquisa numa eleição de 80 e alguma coisa, pouco, e eu falei com ela agora, nesses dias, para confirmar se eu tinha entendido. Ela disse, claro, Peter, a frase mais ouvida que eu ouvi era, daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Quer dizer que havia uma certa resistência ao envolvimento direto com a política eleitoral. Havia poucas coisas para segurar lugar de igreja, etc. Hoje, uma mudança radical, o Ronaldo já mostrou as estatísticas, não se fala, acho que fala pouco de crente, mas pode ser que aqui em Campinas se fale ainda, mas também mudou a relação à política. Agora são, não sei se os números mudam, 70, 78, dependendo se incluem senadores, deputados e tal. Mas é uma frente, chamada de frente evangélica, não é isso, como tem frente afro... Perdão, já mudou de nome ao longo do tempo. Então, e essa frente é contra quase tudo que se possa imaginar. É uma coisa realmente impressionante. São contra igualdade racial, são contra gênero, são contra aborto, eutanásia, casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. O grupo também tenta derrubar resoluções do Conselho Federal de Psicologia que impedem que psicólogos tratem a homossexualidade como uma doença. Também buscam, através da proposta, a aprovação do Estatuto da Família, sobre o qual falarei um pouco. Emerson usou a palavra cena, eu acho ótimo. Eu queria pensar três cenas para terminar a minha fala, para deixar a discussão. Uma cena chama-se cura gay, a outra cena chama-se comissão de direitos humanos, e a outra cena chama-se Estatuto da Família. Marcelo Nascimento tem documentado muito bem a ojeiriza da grande maioria das igrejas evangélicas para com a homossexualidade. Além de uma batalha espiritual nos cultos, há também a aplicação de uma certa psicologia que alega poder efetuar o que chama de cura gay, ou é chamado de cura gay. Apesar do Conselho Federal de Psicologia ter declarado em 1985 que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Norte de Rodapé, quem liderou esse movimento é um ex-campineiro também, vocês sabem, o ex-antropólogo do nosso departamento, chama-se Luiz de Barros Mota, que saiu daqui, fundou o Grupo Gay da Bahia, e foi a pressão dele com a aba que resultou nessa mudança. Perdão. Sim. Mas essa ideia é forte. em 2004, eu participei de uma muito pequena, mas robusta passeata, em frente à Assembleia dos Deputados Estaduais no Rio de Janeiro, porque havia uma proposta nessa Assembleia por parte de deputados evangélicos, uma legislação que daria a possibilidade das pessoas se curarem da sua homossexualidade, financiada pelo Estado. Nós achamos isso escandaloso e muito pouco laico. Mas a nossa robusta passeata foi bem-sucedida, eu não sei o que foi bem-sucedida, mas de 30 votos a 6, essa legislação não passou. Foi uma derrota importante, eu acho, para a bancada evangélica no Rio de Janeiro, uma pequena vitória para nós que estávamos contra. Mas essa ideia continua, e continua sob a liderança do pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e ele é graduado em psicologia. Qual é a hora? Tem quanto tempo? Está bom. Ele é presidente de uma editora e vice-presidente do Conselho Interdenominacional, etc. E, numa entrevista com a Maria Gabriela, em 2013, ele definiu o que ele chama de homossexualismo, como se fosse um movimento, expressão que faz questão de utilizar como pecado ou imoralidade. Negando qualquer base biológica para tal comportamento, recomenda que seus praticantes se convirtam para o heterossexualismo. Bom, essa entrevista correu o mundo. Foi assim que eu li no jornal sobre essa entrevista. E bombou no YouTube. Alguns dias depois, um jovem brasileiro estudando genética em Cambridge, na Inglaterra, Elie Vieira, botou outra coisa no YouTube, bombando, aliás, detonando, tentando detonar o Silas Malafaia, mostrando milhões de pesquisas que mostram as influências genéticas sobre a orientação sexual. E ele responde a Malafaia, em uma mistura de ironia e sarcasmo, citando muitos trabalhos científicos, e acusa o pastor de não saber nada sobre ciência, particularmente sobre genética. Bom, não há tempo aqui de entrar nas minúcias dessa disputa, mas tem um artigo que escrevi com o Sérgio Carraro, que um dia vai sair. se for aprovado, não sei. Mas produziu réplicas e tréplicas que seguiram. Mas o importante para essa discussão nossa aqui é que Malafaia opera não apenas no registro religioso. É muito interessante, não, Cristina? Que não é sempre religioso. Passa por outras vias. Será que é para burlar o laicismo? Não sei. Não sei. Mas o Malafaia, então, invoca a psicologia. Não é para justificar a sua cura. Eu perguntaria a ele, a nós mesmos, que ciência? E aí começa a colocar problemas que não temos tempo de discutir aqui. Mas o Estado laico implica necessariamente o Estado científico? Acho que não. porque a gente tem que manter, evidentemente, a crítica de todos os pontos de vista sempre. E só para também não perder a oportunidade, eu não posso cair também no equívoco, já foi salientado aqui com razão, de usar essas palavras fundamentalismo, evangélico, etc., como termos sem relativização. Eu não tenho tempo aqui, é uma pena, mas nas minhas pequenas pesquisas fui descobrindo que, de fato, há rixas muito importantes nas hostes, nos hostes, nas hostes evangélicos sobre essas questões. Segundo o site na Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Macedo, que é o chefe da igreja, diz assim, Deus não quer nada imposto. E nós, na Igreja Universal, não impomos nada a ninguém. Há muitos crentes, pastores e igrejas levantando uma bandeira contra o movimento gay, contra o casamento de homossexuais. Eu pergunto, Jesus faria isso se estivesse vivendo no nosso tempo? Eu não creio que ele faria. Porque no tempo, no tempo dele, já havia homossexuais. E Jesus não falou nada. Jesus não levantou uma bandeira falando, olha vocês, tem que falar contra o homossexualismo, que é proibido, que não deve. Porque isso achei fascinante e foi vendo que, de fato, há uma rixa importante entre o Macedo e o próprio Malafaia como representantes de duas posições, pelo menos, dentro. E quando veio falar, o Ronaldo, agora fiquei animado, porque eu percebi que não estava completamente inventando as coisas, mas, enquanto o Macedo e a Universal se concentram nas suas antipatias, sobretudo nas religiões de matriz africana, e também a igreja católica, Malafaia e as assembleias são virulentas contra a homossexualidade, como são em todos os lugares, e não é apenas aqui no Brasil, se bem lembrar. Eu tenho amigos gays nos Estados Unidos que são literalmente perseguidos por desse tipo de evangelismo de... Perdão. Nos Estados Unidos da América. Então, sim, isso levanta a questão da diferença entre as assembleias e o que eu queria passar para a segunda cena, que é a cena que envolve Marco Antônio Feliciano, também pastor. Eu queria entender por que é que você tem deputado que se chama pastor e não deputado. Pastora e não deputada. Eu não entendo isso direito, mas, enfim. Esse pastor é da Catedral de Avivamento, também ligada à Assembleia de Deus, e se tornou deputado federal brasileiro, eleito pelo Partido Social Cristão, com 212 mil votos. foi a segunda política evangélica com o maior número de votos no país, e é o décimo segundo entre os 70 deputados eleitos pelo Estado de São Paulo. Quer dizer que teve uma votação expressiva, apesar de... Sim, de ter dito que não há tanta relação entre números de crentes e números de pastores. Bom. Em 1913, ele galgou a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias no Congresso Nacional. Na grande passeata de junho de 2013, da qual, felizmente, eu participei, eu vi muita gente segurando... Como chama? Plaquinhas, né? Escrito Foro Feliciano. Muitos. Eu fiquei pensando comigo mesmo. Como é que ele chegou lá? Eu comentei com as pessoas que estavam andando. Aí um disse assim, Pois é, Pita, rifarmos os direitos humanos. Quem rifou os direitos humanos? Chama-se governabilidade, no jargão de hoje. Então, ficou claro que os votos da bancada evangélica valem, não apenas para propor coisas, como também de impedir outras coisas, e que valem com mercadoria, como toda lealdade política hoje em dia parece que vale. Então, você compra, não sei de que maneira, compostos e ofícios e não sei o que mais. Então, para mim, foi absolutamente revelador essa história do Feliciano, porque, sob circunstâncias, circunstâncias que não fossem essas, seria inconcebível uma pessoa oposta aos propostos da Comissão de Direitos Humanos ser eleito o seu presidente. Bom, o terceiro ponto, o Sena, o Estatuto da Família. Essa é uma proposta também da bancada evangélica, e é um documento que opera em duas direções, pela minha leitura. Primeiro, ele reduz a importância dos cidadãos como indivíduos. Aliás, tem muitos movimentos de reduzir a nossa cidadania individual hoje em dia. Parece que tudo tem que ser coletivo para conseguir qualquer coisa. Mas, é um documento, então, que fala da família como se a família fosse a unidade fundamental da República. E, porque orienta determinadas políticas públicas para as famílias, saúde, educação, etc. Habitação, alimentação. Ao mesmo tempo que todos esses benesses do Estado seriam todos eles não disponíveis para todos arranjos familiares que não fossem de pai, mãe, filhos e netos. Ali nem aparece tios e tias nesse estatuto. Ou seja, mais de 50% dos arranjos, eu vou inventar um novo conceito agora, dos arranjos afetivos domésticos brasileiros. Acho que perdi uma página. Bom para vocês, não é? Bom, de qualquer maneira, 50% desses arranjos seriam excluídos, mais de 50%, se esse estatuto um dia passasse a ser lei. com maldade do destino, o artigo 13 desse estatuto reza que o dia nacional da valorização da família ocorre justamente no meu aniversário. Sabe o que é, Regina? Sabe o que é, Regina? Quando nós éramos pequenos, era TFP, não era? Que era católica. Por isso que eu acho que esses avisos todos de vocês são muito importantes. Eu não sei quem está apoiando esse grupo, não sei que é a posição dos outros, porque não são sempre nomeadas. Vou terminar. O instinto vem no lastro, evidentemente, da decisão da Suprema em 2013 de declarar constitucionais casamentos entre pessoas do mesmo sexo, estendendo a esses arranjos uma série de direitos e obrigações antes restritas às famílias heteronormativas. Pois, no Brasil, em contraste com todos os outros países que legalizaram casamentos entre pessoas do mesmo sexo, através dos seus parlamentos e congressos, é o único, com exceção dos Estados Unidos, onde a decisão foi, de fato, judicial. Acho que, não sei que tem outros, talvez tenha. Eu achei fascinante isso, porque é claro que esse tipo de coisa jamais passaria no Congresso. Ou as pessoas acham que jamais passaria, porque eu teria um slogan assim, quem tem medo dos evangélicos? Não sei. Porque nunca foi. Bom, é propósito, mas sempre fica arquivado. Arquivado desde a mata suplicy, não é isso? É. Bom, então eu achei muito interessante, mas isso cria uma situação de insegurança jurídica no Brasil. Os juízes vão me corrigir, com certeza, não é? E penso que esse estatuto de família é uma tentativa de minar o que foi aprovado dentro da Corte Suprema do país. Fugir de novo do assunto. Liberdade, laicidade, vou terminar. O desentranhamento do indivíduo, das amarras sociais e morais, é, como diz o nosso mestre Luiz Fernando Dias Duarte, entre outros, é um processo continuado, no Ocidente, pelo menos. A separação dos estados nacionais das religiões tem sido parte fundamental desse processo. Mas é um processo. E, curiosamente, na Grã-Bretanha, onde a ideia, entre outras coisas, surgiu, a rainha é chefe da igreja e foi seu parlamento que aprovou o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo, liderado por um primeiro-ministro conservador. Vale a pena pensar um pouco, quer dizer que não é sempre o esquerdo que faz essas coisas. E a sua religião, que chama-se a Igreja Anglicana, vem cautelosamente seguindo no rastro disso, primeiro reconhecendo a existência de bispos gays e permitindo bênçãos de vez em quando. Mas as suas dioceses nas ex-colônias lutam contra, ferozmente, a África é o lugar da maior oposição a essas mudanças possivelmente imagináveis. E Uganda é o lugar clássico disso. Também no Brasil, evidentemente, a questão da laicidade em processo, todo mundo tem dito isso, eu acho que isso é importante lembrar. E ainda, mas ainda assim, há flagrantes, coisas que eu não entendo. Não entendo como o senhor Eduardo Cunha possa fazer orações coletivas no Congresso Nacional. Isso eu nunca entendi. eu não entendo por que o governo garante o direito das igrejas não pagarem impostos. Nunca entendi por que a igreja tem mais razão de não pagar impostos que eu. Nunca entendi. Temos partidos religiosos, mas quase todos os países têm de inspiração religiosa, aquela da Angela Merkel é um deles. Deputados que chamamos de pastor, falando esse crano, e uma bancada evangélica, cujos votos devem estar sendo procurados através de todas as formas possíveis de trocas de favor nesse exato momento de embate no Congresso Nacional sobre vetos, projetos de austeridade e impeachment. O número de votos deles poderia ser o fiel de uma balança em todas essas discussões, eu penso. O poder, portanto, excede o número. Num parlamento muito dividido, muito fragmentado, os maiores fragmentos, eles têm mais votos que o PT. Bom, eu fico atormentado, para terminar mesmo, entre duas posições. Por um lado, eu teria, eu pessoalmente, teria vontade de ver todas as religiões de volta, ou se não me pedão, todas as religiões irem aos espaços que chamavam de antigamente, de foro íntimo, mas foi falado hoje, fiquei tão feliz, que as religiões ficassem em questão de foro íntimo mesmo, que fossem respeitadas, que a gente lutasse contra as intolerâncias, mas que ficassem no espaço, no foro íntimo. Mas também, eu concordo com o famoso butade de Winston Churchill, de que a democracia, isso é um clichê, a democracia é a pior forma de governo, com exceção a todas as outras. E aí, eu pego o ponto final da fala do Ronaldo, a única aposta é na democracia mesmo. E aí, a importância desse debate aqui, eu acho, dessa relação da universidade fora dos muros dele, para que se estenda essa discussão além do parlamento. E, para terminar mesmo, há muitas pessoas, indivíduos até, e organizações, se mobilizando contra o Estatuto da Família. Faço coro a eles. Obrigado. 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 Obrigado.